Pelo menos isso Oi Sidney, tudo bem? Por conta do áudio Ah, é que assim Toma um pouco Toma um pouco Chopegoso Mas só de bergamota Ô Fezinho Depois eu te conto Mas é por causa de um cara Que mandou um áudio pra ela nada a ver Tipo, falando pra ela atualizar os negócios Do face dela Ai, muita coisa, babaquice Por que coroa, Marlon? Não entendi Por que você tá me chamando de coroa? Por causa do meu cabelo? Obrigada Sidney Oi Josenildo, tudo bem? Quase que eu faço coroa Tenho cara de coroa Ah, você Você tá falando Caratinho Neto, a minha mãe tá fazendo um live Tá fazendo live, mãe? Acho que ela tá O Neck, eu não sei se você é minha fã Ou meu hater Me diz, por favor Tá bom Fezinho Eu vou ficar aqui Toma-se três da manhã Marzinho Thank you Obrigada Como você tá? Ai, eu preciso fazer minha unha, gente Isso aqui tá me incomodando Gente, gente Tem 50 aqui Peguem e curtam a minha tela Fica com o dedinho assim, ó Na tela Por favor Eu vou chegar a 1k de curtida Oi, Paulo Boa noite Ingressa pra quê, Paulo? Ah, Josenildo Ingressa pra quê? Você é famosa Sou eu Famosa por quê? Não te entendi Boa noite Pra ver se É de graça É grátis É de graça Graça a Deus Masio Obrigada Você também, Masio Obrigada, Masio Gente, isso aí Bora 2k de curtida agora Chegou a 1 A gente vai parar a 2 No, Carlos No Que bom Muito trabalho Ah, eu tô bem Tô bem Tô bem Só com um pouquinho de sono Capes Ai, né Tô Não comece com essas histórias Por favor Mas eu me lembrei Tá bom, Josenildo Obrigada por me seguir Alexa Aumentar a música Você acha, Sidney? Cara, minha tática Deu muito bom, gente Deu muito boa Eu tô de parabéns Mas Maria Eu quero mais coraçãozinho Quanto mais, melhor Sabia? O que você acha, Sidney? Faltou um colar aqui Faltou botar um colar Paulo Obrigada Ah, bom gosto Acho que eu tenho um pouquinho Boa noite, Leandro Será que eu faço um colar? Será que eu faço picar? Será que eu faço batalha? Não sei Sidney Obrigada Faz batalha com a sua mãe Muito obrigada Gente, eu vou fazer a batalha com a minha Spice É assim que fala Sou brasileira Sidney Obrigada Gente, eu vou fazer picar com a mãe Porque é polaca É que o minério é ser Natural, não Eu fiz faz duas semanas atrás Ô Neto Já pesquisei o que significa polaca Mas daí tem vários Opa Que coisa Tem vários sentidos A palavra polaca Eu sei que é um peixe Mas Me chamo Me chamo não Uma pessoa muito especial pra mim Ela me chama de polaca Deve bater polaca Mas não é por causa do cabelo, não É porque essa pessoa me chama Quem que abriu? Sidney Obrigada por ter aberto o baú Ó gente, tem baú aqui Eu vou fazer picar com a mãe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto